Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, segunda-feira chegou, a gente vai juntar agora dois vídeos, tá? A gente vai também colocar nesse vídeo aqui o circuito também, beleza? Deixa eu fazer um cato aqui geralzão, o que tem de disponível nos nossos NPCs na segunda-feira. Bom, primeiro que a gente vai fazer aqui, ó, lá na terra, vai trocar fragmentos de Rivens, tá? A gente vai vir aqui na terra, tá vendo? Vigia de ferro, você fazendo aqui a corrente de Rero, você libera a Vigia de Ferro, beleza? A jornadinha. Aqui a gente vai trocar dez fragmentos de Rivens por um Riven, aleatório, são dois Rivens que estão disponíveis, e também curva, tá? E depois a gente vai dar uma olhadinha aqui no circuito disponível aí, essa semana aqui, se tem alguma coisa boa ou não, tá? Vamos lá, aqui a gente vai... Oxi, rapaz, tô melhorando, viu gente? Tô melhorando aí, da Covid que eu peguei aí, com uns 90%. Não tô sempre entendendo, não, mas tô melhor. Dá pra voltar a fazer as lives, tá bom? A gente vai falar aqui com o Paladino, tá? E vamos trocar Rivens aleatórios, tá vendo? E também pegar a curva, certo? Ó, a gente troca aqui, ó, dez fragmentos de Rivens por um Riven. Vem aqui um de culpa-corpo, e aqui também a gente troca um outro aqui, tá? Ó, e veio um de escopeta, tá? Aproveita também a gente pega mais três, cinco mil curvas também aqui, fechou? Lembrando, gente, fragmento de Riven, ó, isso aqui, ó. Apertei o T aqui, tá? Ó aqui, ó. E aqui eu trago, opa. Fragmento Rivens. Isso aqui, ó. Então, foi aqui que eu troquei, tá com o NPC aqui, ó, certo? Isso aqui cai em qualquer missão, tá, gente? Agora, não tem tanta frescura, não, tá? Então, em várias missões aí, se você ficar em missão de sobrevivência, cai com mais facilidade, tá? Mas outras missõezinhas também caem aqui, fechou? Então, semana que vem eu volto aqui e já pego mais outros Rivens, certo? Vou deixar aqui o vídeo de ferro. Agora eu vou no outro sindicato, que é o Tenshin. A gente vai trocar a essência de aço, tá? Para poder conseguir trocar aí com os itens. Isso aqui, ó. Tá? Agora que eu vou precisar fazer o seguinte. Isso aqui, ó. Essência de aço. Essência de aço. Beleza? Tá aqui, ó. Vou trocar isso aqui, ó. Tá? Eu tenho 3600, vou trocar aqui por alguns itens que o Tenshin foi disponível. Para conseguir esses itens aqui, aí é um pouquinho mais chato, tá? Então, lembra, você tem que fazer o quê, ó? Fazer a jornada Nova Guerra, na New War. Vai fazer a... Até você liberar a jornada de Zaynman, tá? E todas as missões, todos os planetas, todos os lugares que você vai fazendo aqui, dá 250 missões, mais ou menos. Beleza? Então, aproveitando isso aqui, ó. A gente vai aqui em Zaynman. Não, desculpa, aqui em Zaynman não. Vamos primeiro falar com o nosso Tenshin aqui. A gente vai aqui, ó. Sindicato, só nessa maquininha aqui, tá? Aqui em cima, diversos. E tem aqui, ó. Com clave neutro, tá? É ele que a gente troca aqui esses de aço por alguns itens. Gente, aproveitar também, ó. Dar um lembrete aqui, tá? Lives de segunda a sexta, tá? A partir das 18 horas. Antes desse horário, tem uns reruns. Onde o pessoal junta moedas pra poder também trocar por bilhetinho do sorteio que a gente faz todos os dias. Beleza? Mas quando a nossa live vai partir de segunda-feira aí, né? De segunda a sexta, até as 18 horas. Vamos lá, falar com o nosso Tenshin. Tá? Aqui, ó. Honra do percurso de aço. Tá? Temos aqui um Riven disponível. Só que eu acho que é muito, gente. São 75 cento de aço. Tá vendo aqui, ó? Por o Riven eu deixo. E eu prefiro pegar só o decodificador. Custa 20. Isso aqui ajuda a gente a pegar um Riven que acha meio chato de abrir. A gente pode tá abrindo ele, tá? E demais aqui, você tem aqui umas coisas interessantes que também são aqui, ó. As efêmeras. Beleza? E se você quer precisar de muita curva, vale a pena você trocar esses de aço por curvas. Beleza? Então, no caso dessa semana aqui, eu não vou pegar esse Riven aqui não. Porque eu acho que é meio carinho. Tá? Vamos deixar aqui o orbital. Bom, aproveitar também agora. Vou falar um pouquinho sobre o circuito que tá disponível aqui, ó. Quais são os personagens que estão liberados pra nossa alegria. Até pra você que quer fazer também, gente, ó. Aqui, ó. Navegação. Beleza? Tem aqui, ó. Indúvire. Fez a jornadinha de Indúvire. Você libera o quê? O circuito. Tá? Lembra? Faz a jornada de Indúvire. Certo? Aí no circuito, a gente tem disponível o quê aqui? Rino, Meg e Loki. Gente, a Meg você pega no dojo do clã. Certo? O Rino vai fazer uma missãozinha. Tá? Que não é difícil fazer. É uma... Vai ter que matar um boss. Se eu não me engano, vai ser a 5. O Loki. O Loki é um pouquinho mais chato de pegar. Eu acho o Rino mais fácil. Se eu fosse escolher aqui, assim, com relação à dificuldade pra conseguir farmar. Eu farmaria aqui e pegaria aqui no circuito o Loki. Beleza? Tá à disposição aí pra vocês aí. Show? Bom, feito isso aqui. Tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos tentar tomar aqui, ó. Não tem aqui experiência de Indúvire, certo? Peraí, desculpa. A gente vai aqui no dormitório. Eu posso acessar o dormitório também, ó. Por Zaliman. Tá? Aqui, ó. Pode ser que vim Zaliman. Certo? Pode ser o dormitório. Ou clica em Indúvire. Tá? Também tem o dormitório aqui. Por que que eles fizeram isso, gente? Tá? O que acontece? Pra liberar Zaliman, você precisa fazer a jornada. Tá? Pra ter acesso às Zaliman. E se você não fez nenhuma jornada, nem liberou Zaliman, você tem acesso mesmo assim aos seus dormitórios, tá? Aqui, o que acontece? A gente vai trocar garra de patos isso aqui, ó. Vou colocar pra você ver aqui, ó. Garra de patos. Tá vendo isso aqui, ó? Essa garra de patos aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Garra de patos. Isso aqui, quando você mata o boss final, de dúvida, você ganha 10 garra de patos. Se fizer no ar, você ganha 15. Show de bola? Então você vai estar trocando esse garra de patos pra algum índice interessante. Vamos lá. Vamos aqui, ó. No dormitório. Vamos ver o que tem interessante ou não dessa semana. Beleza? Então lembra, né, gente? Faz dúvida. Você também vai estar liberando aí, tá? Pera aí, opa. Você vai estar liberando aí o circuito onde você pega o personagem. Até se você quiser colocar no seu personagem, colocar lá no... Realmente. Também vale a pena, tá? Vamos lá. Vamos ver o que tem disponível aqui, ó. O que vale a pena, né? Ó. Vamos ver o que acontece depois. Ó, ver mercadorias, beleza? A gente tem aqui um rifle. Tá? Cena. Rapaz, eu... Quanto que é? Medula runica? Eu vou comprar essa cena, rapaz. Eu gosto de... Gosto dessa ceninha aqui. Mas o interessante aqui, ó, gente, ó. Isso aqui é legal, hein? Adaptador para o seu airframe, tá vendo ali, ó? Isso é aquela parte que você tem, né? Você tem ali a parte das auras. E tem aquele cantinho lá. Você põe alguns modos... Exilus, né? Exilus. Ah, tá vendo aqui, ó? Custa 20 garra de patos. É duas missãozinhas. Vai gastar aí. Vamos pôr aí se você fizer farmando, com bastante calma. Você faz isso uma horinha. Custa 20 platina. Beleza? Por enquanto que tem interessante só isso, tá? Agora vou aproveitar. Vou lá no acampamento peregrino. Tá? Que isso só libera... Depois a gente vai fazer a nova guerra, tá? Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Para a gente finalizar aqui. Bastante coisa segunda-feira, né? Ó, vem aqui. Tá aqui, ó. Aqui na terra mesmo, tá vendo? Acampamento peregrino. Tá? Isso aqui vai aparecer, gente. Só depois que você fizer a New War. Nova guerra. Mas faz a jornada. Não deixa passar, não. Tá? Isso é interessante. Se você conseguir aí bastante item. Segunda-feira a gente fala, hein? Não tem jeito. É muita coisinha na segunda-feira aqui, ó. Vamos lá. E até eu vou fazer um kata também na terça, tá? É por isso que eu juntei esses vídeos de dúvida. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho aqui à disposição aqui, ó. O Tipper. Tá, ó. Bem-vindos. Pra você conseguir esquisar o de Arconte, gente, você tem que fazer o quê? Deixar no level máximo aqui com o Tipper, tá? Deixa eu comprar aqui isso aqui primeiro. Como que sobe a maestria? Ou como sobe o... Maestria, ó. Como sobe o level do sindicato deles aqui? É simples. Toda semana você vem aqui no KAL, ó. Certo? Fazer a missãozinha com o KAL. Você dropa essas provisões. São as moedinhas, tá? E essa semana a gente tem aqui... Tempo-tempo? Não é de boazinha. Vou pegar a estampa, a explosão do Chakabum. Uma tá rápida, é de boa. Tá, não tem tempo. Então você faz a missãozinha aqui. E automaticamente você sobe de level com o Chipper. Beleza? Aproveitando aqui. Vamos ver qual que é o cristal de Arconte que está disponível aqui, ó. Rassear Arcontes. Aqui em cima. Tem... Olha, rapaz... O que acontece? Você viu que está 80% aqui, ó? No meu caso, eu dei azar nas outras semanas. Eu fiz o cristal de Arconte. Não veio formado em Tau. Em Tau, ele é um pouquinho mais forte. Tá? Então, quando você não consegue vir em formado em Tau com 20% de chance, ele vai somando mais 20%. Aí foi 40%. Se não vem essa semana aqui, hein? E é bom que o salzinho vermelho é forte, viu? É bom isso aqui. Muito melhores, tá? Aí tem a missãozinha aqui é de resgate, defesa e o normal aqui do nosso matar a corujona aqui. Corujona não, a serpente. Falou, gente? Bom, basicamente isso é isso aqui dessa semana. Aproveita aqui e você tem uma semaninha inteira e vai fazer isso aqui, tá? Então aproveita também aqui, ó. E você que liberou o seu discurrito aqui, ó. Deixa eu dar um... Aqui, ó. Se você clicar aqui, vai também ter um discurrito no aço, tá? Tem aqui algumas armas pra fazer aqui, ó. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, ó. Já fiz uma Atmos. Tem a Mitter. Essa aqui também já fiz. Vamos ver o que vai ser de bom ou não, tá? Então faz aí o seu circuito... Desculpa, faz aqui a dúvida, tá? E aí libera tanto o circuito no aço quanto no normal. No normal, a gente faz o quê? A gente pega os Warframes, tá? E no aço, você pega aqui as armas em Karnon, que são muito fortes. Beleza, gente? Falou? Deixa o like aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Então é isso aí. Até a nossa semana aí. Pra tá formando isso aí. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.